Fala galera, bem-vindos a Moby Dick, seu canal de gameplay pura sem enrolação. E agora com mais um pouquinho de Wild Rift, a versão para celular do League of Legends, nosso querido e famoso LOLzinho. Então pessoal, o Trash tá na rotação essa semana, tô falando aqui do dia 23 de agosto de 2022, temporada 6, atualização 3.3. E eu testei e gostei muito do Trash, já até peguei ele, eu tô testando a Riven, depois eu mostro pra vocês um pouquinho da Riven. Então eu queria mostrar pra vocês um pouco do Trash, da build que eu fiz pra ele, se bem que a build que eu fiz pra ele eu perdi no final do jogo. A build que eu tava usando, que vem no jogo, as duas que eu joguei eu ganhei. Mas o Trash, é, mas a gente perde também, não é só por causa da gente, tem o time todo, né. Mas eu vou mostrar um pouquinho então, vou mostrar duas partidas, mostrar um pouco do Trash. Eu usei a build que vem já recomendada no jogo, tá, só a bota que eu troco a bota, você sempre tem que fazer de acordo com o jogo que você tá tendo, tá, pessoal. E eu achei ele muito bom, era um personagem que eu não jogava antes, eu já até peguei ele. E aí eu vou mostrar pra vocês essas duas partidas, só pra vocês terem uma pequena noção, se você nunca jogou, aproveita pra testar, vale a pena. Eu acho que ele é muito útil pro time, muito versátil. É, a primeira habilidade que eu pego com o Trash é aquela habilidade que tem a passiva, que seria o E dele, né. Tudo que tem passiva em qualquer jogo, pessoal, ele te traz uma vantagem. E então, foi por isso que eu peguei, que é aquele golpe que ele dá, né. E tem uma habilidade passiva também. No intervalo eu vou mostrar um pouquinho do Trash pra vocês, das habilidades dele. Ele é um personagem essencialmente suporte, mas é um bom suporte. Eu gostei bastante, não jogava com ele. E vou passar a jogar. A segunda habilidade que eu pego nele é a da lanterna, que dá um escudo pro seu ADC. Tá vendo, essa aí é o E, o ED. Essa foi a primeira partida que eu fiz com ele, tá, pessoal. Essa foi a primeira partida, eu não tinha noção nenhuma, só pra vocês terem uma ideia. Ah, deu o Ball aí, dá bastante dano. Se expuseram demais, tá, querendo pegar o Q aqui. Foi um a mana a mana aí, com os meus dois. É, nessa Q eu ainda tava pegando do jeito dele. Tá esperando pra fazer algum item. Sempre com o suporte, eu fiz já o item intermediário, sempre com o suporte, eu uso ou o curar ou o exaustão. Se o atirador tá com o curar, eu vou com o exaustão. Se o atirador tá usando outro feitiço, eu vou com o curar. Então é o caso aqui, é. A de que está de curar, eu fui de exaustão. É, a lanterninha do Thresh é muito boa, que dá um escudo. O ideal é você jogar sempre na frente, principalmente onde tá o ADC. Mas, ali, foi um uso desnecessário da lanterna. Como eu disse, essa é a primeira partida que eu fiz com ele, tava ainda pegando o jeito dele. Então, a segunda habilidade que eu pego é a da lanterna, é o dado. A exemplo do que eu faço com o Galho, por exemplo. Tem uns vídeos do Galho aí, já, se vocês querem dar uma olhada. Só que com o Galho eu pego primeiro a habilidade que é o Q dele, né? Que ele joga. E depois eu pego a habilidade do escudo. Com o Thresh é semelhante. Eu pego o primeiro E dele, que tem a passiva, e depois eu pego a habilidade que tem o escudo. Porque você, como suporte, uma das suas funções é proteger o seu ADC. Então, por isso que eu pego a segunda habilidade, o dado. E a terceira habilidade eu pego é aquela que ele puxa o cara. Que é o Q dele. Então, nesse comecinho, eu tava ainda pegando o jeito dele. Tá legal, pessoal? Usando a build lá que vem no jogo, que é boa. O bicho que vem no jogo é boa. Eu mudei um pouquinho na última, na terceira vez que eu joguei com ele, e acabei perdendo a partida, por isso que eu não vou mostrar a build que eu fiz. Vou mostrar, quer dizer, vou mostrar a build pra vocês, tá? Mas, assim, não vou mostrar uma partida com a build. Aqui eu perdi, vou mostrar as duas que eu fiz testando com a build do jogo. Tá vendo? Joga na frente sempre assim, se o ADC precisar avançar, ele tem o escudo. Entendeu? É um verninho. E você pode recuar. Se o ADC quiser recuar, é só ele apertar o botão de tropa que ele recua até você. Essa habilidade tem essa característica. Você pode, o ADC pode, ele gruda em você. Vai ter que saber usar, né? Na última partida, que eu perdi, o ADC usou bastante. Mas, infelizmente, a gente perdeu. Vou mostrar pra vocês. A ult dele, tá vendo? Eu errei a ult, a ult é a boneca que toca fora, a Jana. Não adiantou de nada. Tem que ficar pra dentro, que aí o cara fica preso ali. Tá? Depois eu vou mostrar um pouquinho dessas habilidades do Thresh. Tá vendo? Joga a lanterna sempre na frente, se precisar avançar, a lanterna vai dar proteção, vai dar o escudo. Entendeu? E aí você pode recuar, e se o ADC precisar recuar de uma emergência, ele recuou até você com um toque. Então, é muito bacana essa habilidade. Tá vendo? Joga a lanterna pra ela, e vou recuando. Só apertar o botão de tropa, ela vai voar. Ela podia ter voado até mim, podia ter saído dessa habilidade. Ela não sabe usar. Ela não soube usar isso aí. Entendeu? Então, achei bem bacana também, bem útil pro time. Ele tem uma capacidade de dano bacana também, não é aquele suporte, né? Tipo, um aqui, vamos supor, Sona, que não tem quase dano nenhum, né? Ele tem dano também, ele é um tanque também, né? Então, achei bem versátil, porque ele tem essa característica de tanque e de mago ao mesmo tempo. De tanque e de dano também, ao mesmo tempo. completei já o primeiro item, que tem um... te dá um bônus quando você ulta, né? Pra você e pros seus... pros seus aliados, e dá uma... causa uma... uma lentidão, sabe? Não, 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 não. Sabe, ó, tá vendo? Uma terninha na frente, pra proteger o ADC. Aí, já ultei, agora a ult foi certa. Ele já teve que gastar o flash pra sair da ult. Agora a ult foi certa. E aí, tá vendo? E essa fumacinha aí que ficou em volta é por causa da ult. Entendeu? Você tem um bônus. Então, esse item é muito bom. Pra suporte que você precisa ultar em cima. Por exemplo, pro Blitz, pro Trash, por o Nautilus usa. O Gário nem tanto porque você voa em cima, você perde um tempo, né? e tal. Então, você não usa tanto pro Gário, né? Mas pra esses adversários em que você tem que ser ult em cima do cara, né? É bastante interessante. Por causa do Trash, do Gritz, por exemplo. E de suporte, né? Você dá um bônus pros seus aliados e você... E você dá uma lentidão pros oponentes. Ninguém foi. Vamos perder. Acho que eles também acabaram recuando. Deixaram o Aralto pra lá. Fiz a botinha de tenacidade por conta do outro time. Por causa, ó. Tem Irelia, tem Ari, tem Diana, tem Miss Forza, tudo que causa lentidão, tudo que causa controle de grupo. Então, por isso, eu usei a bota de tenacidade. Se fosse... Se a situação fosse outra, eu poderia usar uma bota de armadura. Né? Esporte. Mas, quando tem muito controle de grupo do outro lado, muita lentidão, muito dano mágico, eu uso a de tenacidade. Aí, a ult foi bem útil agora, né? Ó, a fumacinha em volta do item. Vou fazer dragão. Com dois a menos, vou fazer dragão. Ó, a laverninha ali, protegendo. O Master E, deu um escudinho pra ele. que ele já usou. Eu ia tentar bloquear o Master E, mas ele foi atrás da Catarina, acabou morrendo. Então, eu não preciso bloquear ele, ó. Mais uma lanterninha, mais um escudinho, tá vendo? Desenho o dragão, vamos ver se a gente consegue fazer o Arauto também. Vamos ali. Estigamos ela. Eliminado. Vamos ver isso aqui pra garantir, ó. Deixa pra ele, porque ele tá com menos vida, ele recupera um pouco aí, pronto, viu? Deixa pra ele. Sempre deixa o Arongage pra quem tá precisando mais, de mana ou de vida. O Arongage faz você recuperar mana e vida. Eu não pego o Arongage, se você tá full e seu aliado tá precisando. Só dá aquela ajudadinha pra ir mais rápido e deixa o aliado finalizar. Entendeu? Beleza, com o Bama objetivo. Já tava na vantagem, 20 a 12. Dois torres a mais. Tendência agora é essa vantagem aí se concretizar. Ele já soltou, vou ajudar, eu ia recuar pra fazer item, mas já soltou o Aralto. vamos ajudar aqui a levar sua escuridinha aqui. Deixei ali pra Camille, entendeu? Deixei pra ela ali, vamos ver se ela pega. É, pegou. Se ela não pegar, se ela pegar, vai pegar. Cai em peito, tá vendo? Prendi ali, já era. Perdeu. Prendi ela, perdeu. É furo. Deixa eu ver se ela deu uma sozinha. Ó, o escudinho, tá vendo? Vou vencer ela. Então achei ele bem útil. Ele tem a capacidade de dano, ele tem a capacidade de dar escudo, a ult dele é muito boa também. Praticamente um massacre, né? Massacre. Lembra o que eu falei da vantagem? Já se confirmou. vamos levar praticamente tudo. Escudinho, sempre na frente. Aí se você quiser, você recua e quem quiser grudar em você, grudou. Mas eu tava mais avançado. Ainda conseguimos levar mais um. Agora é a hora de recuar. Já deu o que tinha que dar. Excelente, né? Essa, aí ó, a hora de recuar. Nem precisei. O pessoal continua na briga. Eu vou recuar, fazer um itemzinho. O pessoal já tá com dois, três itens lá, eu tô só com um. Só com um completo. Vou fazer o encantamento, que geralmente como suporte, eu uso o medalhão. Acho que dá o escudo, né? Aí já fiz. E já vou pro terceiro item. Ó, tô 2 barra 2 barra 8. Aí já fiz o terceiro item. E o pau comendo. Então eu já tô pronto pro barão, ó, já com 11 minutos de jogo. Você vê que o nosso farm foi muito rápido. Com o dobro de kill. 4 torres a zero. Praticamente o jogo aí definido. Se a gente fizer um dragão agora, ou mais um. Qualquer coisa que a gente fizer, a gente já leva esse jogo. Acho que eu fiquei um pouquinho afk nesse momento. Que massacre. Vou lá humildemente com a minha lanterninha. Opa. Sai fora. Deixa a lanterninha ali pra me proteger. Dá um escudo. Falei errado. Lembrando que essa foi a primeira partida que eu fiz com o Thresh, tá, pessoal? Não vai ter segundo arauto, por causa do tempo. Então, gente, se a gente conseguir fazer ou um dragão ou um barão, o jogo já tá definido. Ah, já levaram o inibidor. Já tá praticamente definido o jogo. Até com todas as torres aí. Então. Quando ele vai encher essa barrinha, ele causa mais dano, tá? Quando ele tá de longe. Essas alminhas você vai coletando, você vai ficando mais forte também. Só avancei a linha. Bom, acho que já tá feito o jogo. GG praticamente. Pronto, GG. Eu vou mostrar um pouco do Thresh pra vocês. Aproveita que ele tá na rotação. Vão lá, joguem com ele e testem. A build recomendada ali é boa. Tá bom? Só ajustam a botinha pro jogo de vocês. A botinha vocês sempre tem que ajustar, tá, pessoal? Pro jogo. Nunca vai assim no automático, não. Porque não dá certo. Aí, ó. Conseguiu um monte de medalhinha. Taxa de conversão, controle de grupo, assistência, controle de visão e... É... Objetivos lá da selva, lá dos monstros. Vamos mostrar um pouquinho do teste. Eu peguei ele ontem. E já... Eu testei e já peguei que eu gostei. Aqui, ó. Tá aqui. Agora a rotação, aproveita. Tá vendo? A dificuldade 3. É um pouquinho dificinho, sim. Utilidade 3 também. Muito útil pro time. Dano 1, resistência 2. Mas não é tão fraco assim de dano, não, tá? E nem de resistência também. A passiva dele, ó. Ele vai colhendo aquelas almas que os inimigos vão morrendo. Tanto campeões quanto minions. Vão deixando as alminhas. Você vai recolhendo. E você recebe, ó. 2 de armadura e de poder de habilidade permanentemente a cada uma. Percebe? Então ele vai aumentando. Só que ele não recebe armadura ou subir de nível. Então você depende de ficar pegando. Ficar perto ali dos minions vão morrendo. E pegando aquelas alminhas. Tem que estar perto pra pegar, tá, pessoal? Então é ilimitado isso aí. Então é muito bom. A primeira habilidade que eu pego é essa daqui, ó. Dele. Por quê? O esfolar. Porque tem essa capacidade passiva. Tá vendo? Com base no tempo decorrido desde o último... Aquela barrinha que fica enchendo. Então se você demora tempo pra atacar, ela vai enchendo. Aí você causa mais dano. E tem o ativo, que é aquela açoitada que ele dá puxando ou empurrando os inimigos na direção do golpe. Causando também lentidão. Tá vendo? Causa lentidão também. A segunda que eu pego é a lanterna, que é o escudo. Dá um escudo. Tá vendo, ó. A Trash é o primeiro aliado que você aproximar dela. E se o aliado tocar no botão de tropa, ele é puxado até Trash. Então o ideal é você ficar atrás, você joga pra frente pra proteger o aliado. O aliado vai ter o escudo. E se ele precisar dar uma recuada rápida, ele aberta o botão de tropa e vem até você. Muito boa também, eu achei isso aqui. E a última é a puxada dele, o puxão, né? Isso aqui ele traz só até a metade do caminho. Ele não vem até... E aí se você tem que apertar de novo, ele vai a outra metade até o inimigo, entendeu? Aí você pode fazer isso pra quê? Pra você usar a ult. Aí você cria prisão. Entendeu? Que causa lentidão e dano mágico. Vamos ver agora a build que tá aqui nele. A build que eu usei nos dois vídeos é a build que é recomendada, que é essa daqui, tá? Que vem no jogo. Eu só troquei a botinha que eu vou fazendo na hora ali. A build que vem recomendada é essa. E é boa. Funcionou bem pra mim, pelo menos. Eu fiz uma build pra mim, que foi essa aqui. Que eu só testei uma vez, acabei perdendo. Não vou mostrar pra vocês nenhuma partida. Mas a build que eu fiz é essa. Tá legal, pessoal? Então vocês verem que é uma build que mescla um pouco. É igual ao padrão dele. Tem itens de armadura. E tem itens mágicos. Nesse aqui, por exemplo. Você vê que isso aqui também é de... Dá uma resistência também. Esse aqui, ó. Vida máxima armadura. Então o que eu fiz foi esse, ó. Vida máxima armadura e velocidade de movimento. Aquela lá, que é a primeira da recomendada. Que te dá armadura, resistência mágica, mana e aceleração de habilidade. Quando você ulta, você fica com aquela fumacinha em volta, que causa lentidão. E os ataques aliados queimam os inimigos, causando dano adicional ao longo do tempo. Então é muito bacana. Esse tipo de ult, né? Que você tem que ficar no meio dos inimigos e tal. Que é o caso dele. Você tem que grudar no cara. A botinha eu sempre deixo assim, como o farm eu falei. Pra você poder montar de acordo com o seu jogo, o seu adversário. Juramento do protetor. Vida máxima armadura e aceleração de habilidade. E aumenta a defesa ficar perto de um campeão aliado. E se ou você ou seu aliado sofrer dano, recebe um escudo e vida adicional. Entendeu? Você tem cura. Escudo. Muito bom também. Armadura de espinhos. Todo mundo conhece. Já eu acho. Uma das mais usadas aí, né? No jogo. Que dá vida à armadura e feridas dolorosas. O cara te ataca e ele sofre o dano, né? E é uma ferida dolorosa. É um corta-cura. E o presságio de Randwink dá vida à armadura. E causa uma lentidão no ataque quando os caras te atacam. O ácido gelado. E o blindado, que diminui o crítico que você recebe. É pensando num tanque, né? As runas. Pós-choque. Que quando você imobiliza um campeão, você ganha mais defesa. E em seguida provoca uma explosão ao seu redor. Ou seja, pensando na ult. Pensando nas suas habilidades, né? Aquela de puxão. Muito bacana. O ponto fraco, que também, ao debilitar o movimento de campeão, ele sofre mais dano. Pensando nessas habilidades do Thresh. O escudo derradeiro, quando você ulta. Você vai grudar no cara. O cara vai ficar preso com você. Você cria um escudo, né? É muito bom também pra esse tipo de ult. Que você fica mais vulnerável, vamos dizer assim. E o caçador em bano, que é uma runa que você usa aí como suporte, né? Que te dá mais movimentação. E te dá um ouro a mais participando de eliminações. Mas é única, tá? Ou seja, você vai ganhar isso uma vez com cada aliado que você fizer uma eliminação. Então, são o máximo cinco. E os feitiços, conforme eu falei, o flash. E ou cura ou exaustão, caso o atirador esteja usando a cura. Não vá os dois com a cura, porque o efeito é reduzido. Tá bom? Então, eu vou mostrar a segunda partida. Ainda com a build recomendada. A primeira foi essa, né? A segunda foi essa. Ainda com a build recomendada. Agora eu acho que eu já dominei um pouquinho melhor. O time lá pedreiro, ó. Garen, Mundo, Brand. O time pedreiro. Eles estavam sem atirador também, né? Tem isso, né? Eles estavam sem atirador. E a gente tinha dois. Mas era um timinho pedreiro. Só pra vocês verem mais um pouquinho do flash. Usem, dá uma testada nele. Vale a pena, vocês vão gostar. Não é muito fácil. Inclusive, de acertar o ult dele. E aquele puxão dele também, se acertar e tal. Não é muito fácil. Mas eu achei ele muito útil. Um suporte muito bom. Começo com a armadura. Agora eu tô usando a cura. Porque os atiradores estão usando o escudo. Eu, como atirador, eu gosto de usar o escudo também. Eu prefiro que o suporte use a cura. Se você vai lá, o suporte tá com um incendiado. Vai entender, né? Os dois perdidos. Eu, como eu tô com passivo, eu não tenho ainda a lanterna pra... E ficar esperto com essas alminha aí e ficar coletando. Entendeu? Alminha lá na frente. Tem que coletar alminha. Isso aí ficando mais forte, entendeu? Perdi. Eu tava meio... Nessa hora aí eu tava meio bizonho. Eu tô com a lanterna agora. A impressão que eu tenho aqui é que quando é campeão ele puxa e quando é minion ele empurra. Esse... A estabilidade dele aí. Essa impressão. Eu não sei se é... Foi coincidência só. Ou se é sempre assim. Deixa pra mim, meu amigo. Eu tô precisando. Eu deixei ali só porque ele tá sem mana. Vou pegar um pouquinho de mana. Deixei ali a lanterna, tá vendo? Pra poder recuar. Não tô coletando as alminhas porque eu tava perdido ainda com ele. É a segunda... Ah, peguei. Essa é a segunda partida. Tá jogando com ele. Deixa o parceiro finalizar. Eu vou dar uma recuadinha pra fazer aí. Ah, não. O que que eu vou fazer ali? Ah, eu vi o Mastery ali e ajudar o... Eu achei que ele tava escondido aqui, ó. Não tava, não. Aí passou na torre. Agora a gente tem a visão de tudo, né? Aqui na live. No replay. Mas no jogo você não sabe onde o cara tá. Aí eu fui atrás dele. Vamos pegar esse cara. Tem que punir. O cara veio aqui na base. Tem que punir. Ele pode deixar impune, não. É muito fácil acertar. O escudinho ajudou. O cara tá ficando FK o panteão na hora. Ficou parado. Olha aí que merda. O cara ficou FK. Acabou morrendo. Ai, meu Deus. Bom, voltou na hora. Não sei se era ele ou se era o... O bote. Mas pelo menos voltou na hora certa. Vou fazer mais alguns itens. Tô com os dois itens intermediários. Eu tô com duas assistências. Vou lá ajudar o meu... A descer meu atirador. Que é a minha função. Lembra uma coisa. O suporte. Ele é suporte do time. Não é do atirador. É óbvio que na fase de rota. No início. Os primeiros cinco minutos. Você tem que estar ali. Na rota do duo. Obviamente. Mas você tem que ajudar nos objetivos. Olha os armadilhas. Você tem que ajudar. Ele voltou. Tá vendo? Clicou no botão de troca ali. Voltou pra trás. Você tem que ajudar. Nesses casos. Quando o jungle invade a base. Você tem que ir lá ajudar. Tem que ajudar o jungle também. E quando termina a fase de rota. Depois que você faz o aralto. O dragão. Você é o suporte do time. Isso não é mais suporte. Tem... Às vezes você tá no jogo lá. Dez minutos de jogo. Dois minutos de jogo. Com o atirador. Já que eu mando de suporte. Vai ter meu suporte. Já não tá mais na fase de rota. Já tá na fase de time. Entendeu? Então tem que ficar atento a isso aí. É o atirador que tem que calar junto do time. O atirador tem que fazer dividido. Então pô. É pra fazer o objetivo? O atirador tem que fazer o objetivo. Às vezes. Eu vou lá fazer o aralto. E o atirador tá sozinho na rota. Normal ficar. Porque ainda você tá no começo do jogo. E o atirador reclamando. É só segurar ali. Segura um pouco ali pra gente fazer o aralto. Entendeu? O objetivo mais importante. Só segurar um pouco ali. Fica abaixo da torre atirando ali. Entendeu? Vocês veem nos campeonatos aí. Vai o time inteiro fazer o objetivo. Vai o time inteiro fazer o dragão. Vai o time inteiro fazer o araalto. Os cinco vão fazer. Nos campeonatos é isso que tá acontecendo. Então é... Tem que ficar atento a isso. O suporte não é suporte do... Não é ali... É sombra do atirador não. O atirador não tá aqui que tá acontecendo no jogo. O suporte... O suporte tá... O suporte não pode cair no jogo. Entendeu? Mas eu amara de fazer o objetivo. Faz o objetivo. O atirador tava lá correndo atrás. Tá certo. Ele vai empurrar mesmo. É inimigo. Tá certo. E eu tenho que tá ali ajudando. Ajudando o que? Puxando. O objetivo. Então ó... Já fizemos o dragão. Ó o escudinho na frente. Tá vendo? Vamos tentar fazer o araalto. Já fiz o primeiro objetivo. Já fiz a botinha também. O primeiro item. Fiz a botinha. Já chamei o araalto. Uma perninha. Tem que comer de cada lado. Porque se você bate nas costas do araalto. Ele sofre mais dano, tá? Quando ele abre as asas. Olha o Garen que ele roubar. Fizemos o araalto. Vamos fazer o Garen também. Fizemos o Garen também. O Garen morreu na ult. Foi querer passar pela linha da ult lá e morreu. Eu tô indo pro... Pro meio ali por causa do Master E. Chegou o Meio. Vou lá ajudar meu parceiro. Agora eu volto pra primeira rota. A gente não levou a torre ainda. A gente tem que ter a vantagem também, né? Quando ele soltou o Araalto, eu voltei aqui. Olha lá o mundo lá. O E.A.S.U. Não tava conseguindo segurar o mundo. O mundo realmente é difícil mesmo. E a gente tá querendo desistir já. A gente tá querendo dar surrender. Ficou parado lá. Aí eu tinha que dar uma atenção aqui. Já bem que a gente tá na vantagem. Tinha uma rota sofrendo. Então eu tenho que dar uma atenção. Ó, já levaram as duas coisas da rota, né? E... Deixar. Não tem. Não tem. Não sei se era o bot jogando primeiro. Não sei se era o bot jogando primeiro. Lembrando que isso aqui é uma partida casual, tá, pessoal? Era a segunda partida que eu tava jogando com o Thresh. Na vida. E aí, depois dessa partida eu peguei ele. Tô com ele agora já. Vou fazer alguns itens. Tava dando uma mensagem motivacional pro IaSul. Fiz o encantamento. Que eu faço sempre como suporte. Fiz a botinha de tenacidade, né? Que lá a gente tem Mundo, tem Seraphim, tem Brand. Até o Garen dá uma... Dá uma tordoada, né? Com aquela golpe que ele dá na cabeça. Então eu fiz. O botinha de tenacidade e o encantamento, o medalhão. Pra dar escudo pro time, o básico. Como suporte que eu faço. Uma alternativa, se não tivesse tanto controle de grupo, seria... Ou a botinha de tanque. Não conseguiu levar o Garen. O Garen deles também é bem ruinzinho. Aí fugiu... Ele viu que ia jogar nele, ele saiu fora. Correu igual um gato. Gatou, já segurei os dois. Aí nessa hora né. Você tem que ter todas aquelas runas para te proteger, então você é mais rapidinho com o Mundo e uma Seraphim junto com você, você é mais rapidinho. Então você tem que ter a runa protegendo, tem que ter o Ikki protegendo, né? É justamente para a saúde aí. Gudei com 2, 1 causa bastante dano. Conseguimos levar, olha só a vantagem. Então já estamos com o dobro de kill, estamos com uma torre a menos. Mas estamos com 6 mil a mais de farm, vamos equilibrar essas torres aí. Estão preparando para vir, reforço, mexendo na terninha lá, reforço. Mostra se ele quer vir, então. Então, ele tem uma capacidade de armadura, o Trash. E tem uma capacidade de dano sim, não é tão pouco, não. Eu acho que é mais o que está marcado lá no... Lá no jogo lá, no descritivo dele. Estamos indo. Dois, olha, 2 kills e 10 assistências. 2 kills e nenhuma morte. Só o Yasuko estava sofrendo com ele. Mas o time estava tirando de letra. Mas é, o mundo é difícil. Eu jogo de mundo, eu sei como é que é. O mundo é frustrante mesmo, jogar contra o mundo. Ele vai e não morre nunca. Ele vai recuperando e recuperando. Ele não morre nunca. Eu joguei, eu queria finalizar esse Arongage para salvar ali a visão do dragão, entendeu? Aí eu joguei o escudinho para o Vayner, ele conseguiu se virar. E salvei o Arongage, agora que eu vou ajudar o Vayner. É, eu consegui matar os dois sozinho. Estava tirando de letra. Fizeram o Arauto. Fizeram o Arauto. Então eles estão tudo lá embaixo. A gente pode levar aquela linha lá. Vamos tentar fazer o dragão, pelo menos. Fizemos o dragão. Salvamos. De 0 horas a gente fez o dragão. Então tá bom. Vou puxar o cara, acabei puxando o... Vai Garen. Esse Garen corre igual um gato também, hein? Meu Deus do céu. É, isso aí que é difícil acertar, tá vendo? É o laço dele e a ult dele. Não é difícil. Mas na verdade eles não são tão fáceis de acertar, mas se você acerta, elas são boas. Mas se você acerta, elas são boas. Então esse é o Thresh, pessoal. Tá na rotação. Tá na rotação. Essa semana. Aproveita. Testa ele. Vai ser bem bacana, ó. 2... 2 kills e 14 assistências já. Terminei o segundo item, que é aquele verdinho que te dá defesa. E vamos... Ao jogo. Limpar uma linha. Eu não tinha aquela visão do Mastery ali, ó. Fazendo blue. Não tinha essa visão no jogo, obviamente. Senão já ia lá grudar nele. Mas eu tô aqui mais preocupado em avançar essa linha que tava já embaixo da fila. O Vanny chegou. Eu deixei pra ele aqui, ó. O Mastery ali, acho que agora já tinha visão. Vamos fazer essa torre. Vamos fazer essa torre, mamãe. É a Vanny, né? Falou. Vanny. Eu acho que não como homem, mas é assim, é. Tem em cima dos dois. É que eu fiquei sozinho quando a dois faldeira, né? Cairam dois em cima de mim. Ai, tudo bem. A Vanny me abandonou. Por que me abandonaste, assim? O jogo não tava assim tão fácil, né? Vamos dizer assim. Mas também não tava difícil. 23 a 14 de kill. 5 a 4 de torre. 7 mil a mais de farm. Que a gente fez dois dragões. A gente fez dois dragões. O T em cima, dá para TG, destruir o negócio dele. Essa vida minha durou pouco, olha a Avene lá onde está, é a Avene, acho que é a Avene. A Avene já levou mais uma torta sozinha, está indo na dividida, ela é pausuda, não é a Avene. Eu estou com 2 barra 2 barra 14 assistência, 2 kills, 2 mortes, 14 assistência, soltaram o Aralto aqui, perderam o Aralto, não levaram, soltaram muito plano do Aralto. Eu já estava indo na assistência. Vou empurrar a linha, essa linha que está mais sensível a nossa, mas não pode ficar muito recuado. Então esse é o Trash, acho que tem um pool de habilidades muito bom, muito úteis ao time. Tem até que ele está lá com a descrição dele lá, utilidade máxima mesmo, achei bem interessante, não é muito fácil de dominar. Aí ó, escudinho, está vendo? A build que vem recomendada é muito boa, já foi isso, pode ajudar tranquilamente. Só a bota que você tem que ficar atento, né, e adequar a sua play. E mais isso com qualquer campeão, com qualquer build. E é isso aí pessoal. Fizemos o terceiro dragão, a tendência agora é a gente finalizar, né, este jogo. A gente estava na vantagem, três dragões, dá uma vantagem boa para a gente finalizar o jogo. Algum, vai tentar levar a torre ali, vai levar provavelmente, um 4 para poder defender. A gente levou o inibidor, eles levaram também. Só que a gente já tem duas torres nas outras linhas, e eles só tem um, em cada linha, entendeu? Então, eles conseguiram equilibrar um pouco o jogo, levou o inibidor. Principalmente na roda que estava tendo uma dificuldade, o aluno deles se equilibra mesmo. Tem que focar nele, tá vendo? Olha só, a risca em cima agora. Três caia em cima dele, olha só. Vem lá. Entendeu? É isso aí mesmo. Se a gente fizer esse barão agora, é GG. Já puxei já para não ter problema. Perninha, para dar escudinho. Medalhão. Algum foi rápido. Deu isso. Pronto, agora é GG. Agora é GG. Estamos com 12 mil a mais de farm. Três torres a mais que ele. Ele só tem uma torre só, que é justamente essa aqui que a gente vai levar. 30 a 17. Você viu ele voltando? Voltou com o botão de tropa. O Yasuo. Quando a gente joga o escudinho, apertou o botão de tropa, o campeão volta até Trash. GG. Beleza? Beleza? Então, aproveita aí a rotação. Testa o campeão. Ele é muito bom. Excelente suporte. Muito útil ao time. Tem tanto capacidade de dano, quanto capacidade de tanque. E habilidades úteis ao time, como escuta, esse negócio de você poder recuar com o botão de tropa. Muito bacana. Eu gostei do Trash. Já está aqui na minha... Já comprei ele. Vai ficar mesmo. Não sei se foi o jogo todo. O panteão. Ganhei um monte de pontuação aqui. Eu gosto de campeão assim. Ganhei um monte de medalhinha aqui. Tá vendo? E é isso aí, pessoal. Vocês não vão se arrepender de jogar com Trash, tá? Curte o vídeo. Se inscreve no canal. Comenta aí o que vocês querem ver aí. Um abraço e até a próxima.